Tava passando vendo ela porzada Doutor do ar, x6 na parada Os bico dançando sem entender nada Só analisando minha conta, não para De render dinheiro pra formar ousada Ela se atira igual uma bala Quando encontrar no baile a rapazinada Nota que é só nota que o meu bom de gastar A quebrada já tive bote sem placa Hoje é nave pra cair, quitada Na coroa na cara é só risada Lembra quando eu deito a primeira casa É moção que o dinheiro não paga Mas se precisar nós pague nada Dentro da evoque tá cheio de fumaça As gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma danada Eu deixei as duas do bonde chonada Dentro da evoque tá cheio de fumaça As gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma danada Eu deixei as duas do bonde chonada Tava passando vendo ela porzada Tava passando vendo ela porzada De render dinheiro tal forma O ousada Ela se atira igual uma bala Pra quando encontrar no baile a rapaziada Toca essa nota que o meu bom de gastar A quebrada já tive bote sem placa Hoje é nave com placa e quitada Coroa na cara é só risada Lembra quando eu deito a primeira casa É moção que o dinheiro não paga Mas se precisar nós pague nada Não paga nada Dentro da evoque tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada Dentro da evoque tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma cavala Deixei as duas do bonde chonada Deixei as duas do bonde chonada E aí Que viva muita coisa É o vento chonada E aí A CIDADE NO BRASIL